A Bahia é mar, é felicidade, diversidade, mas também é território de memória e resistência. É o lar de movimentos sociais e coletivos culturais que ocupam as ruas, dando ritmo às festas populares. E nestas celebrações, o sagrado e o profano se entrelaçam, revelando uma poderosa demonstração de fé e identidade. Em cada toque do tambor, a cultura afro-brasileira vibra. Entre o passado e o presente, é urgente tomar posse do legado de filhos e filhas que ontem e hoje enfrentam batalhas pela liberdade e pela dignidade. É preciso valorizar e resgatar a história do povo preto. 20 de novembro, dia da consciência negra. Um dia para reconhecer a força e celebrar a história. Viva as nossas raízes! Viva a nossa força! Viva as nossas raízes! Viva as nossas raízes! Viva as nossas raízes! Viva as raízes! Viva as raízes! A CIDADE NO BRASIL